E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom novo PicPay sai primeiro aqui, então vale a pena participar. Aí embaixo também tem outros dois links, outra promoção para você ganhar dinheiro no cadastro, dá uma olhada, e também vários cupons do PicPay. A primeira plataforma é a Melius, o link está aí embaixo para vocês se cadastrarem. Eles pagam R$5 somente pelo cadastro, é bem interessante. Esse mês está com uma promoção extra, então você se cadastra, ganha R$5 e você pode convidar amigos. Convidou um amigo, você ganha também R$5 e você ganha até R$20, se não me engano, se o seu amigo comprar alguma coisa utilizando a Melius. A Melius trabalha com cashback, então você vem aqui, usa o sistema deles, compra em um site, Centauro, por exemplo, e ganha um cashback. Então se o seu amigo fizer a compra, você ganha, além de R$5, você ganha um cashback interessante por amigo. E seu amigo também ganha cashback pela compra que ele fez, então é bem interessante a plataforma, link aí embaixo. A segunda plataforma, a segunda promoção é a do RecargaPay, uma das plataformas que mais está valendo a pena, porque você tem aqui o ganho no cadastro, que é bem interessante, e também tem os cashbacks recentes que estão bem legais. Então você se cadastra, ultimamente eles estão pagando R$20 no Pix, via carta de crédito, para quem se cadastrar, link aí embaixo para quem quiser se cadastrar. Depois que você se cadastra, você ganha também o seu próprio código, você passa o código para os amigos, se alguém se cadastrar, você ganha R$20. Então está aqui, começa enviando R$20 graças para ganhar R$20 por indicado. Tem o cupom, você pode utilizar esse cupom, ou se você tiver o cupom de algum amigo, pode utilizar também, não tem problema. Só estou passando porque realmente você precisa de um cupom para se cadastrar. Pode ser o cupom do seu amigo, não tem problema. Link está embaixo. E depois que você se cadastra, você tem a possibilidade de ganhar no cadastro, e tem a possibilidade também de ganhar cashback. Então são várias promoções, tem da Amazon, tem do Carrefour, tem do iFood, esses dias tinha do AliExpress, acabou, mas tem ainda da Shopee, Casa Bahia, então é bem interessante. Aqui são três formas para ganhar, link aí embaixo. E por fim, a grande promoção desse mês do mercado do Bitcoin. Pelo que eu entendi, essa promoção vai até o final do mês, então tem que aproveitar, eles estão pagando até R$200 em Bitcoin. Como é que funciona? Normalmente eles pagam R$10 por amigo que você convida. Aqui eles estão pagando R$20 por amigo, então é limitado a 10 amigos. Então você se cadastra, pode ganhar aí um bônus no cadastro, o bônus desse mês é R$20. Você tem que fazer aí um investimento mínimo de R$100 em Bitcoin e ganha os R$20. Depois você pode sacar esse dinheiro. Você saca R$120 se você não quiser deixar aqui no mercado do Bitcoin. E se você quiser continuar usando a plataforma mesmo que você não tenha dinheiro aqui, você pode pegar o seu código e enviar para um amigo, você se cadastrar e fizer aí um investimento mínimo de R$100 e você ganha R$20 por amigo. Então é bem interessante a plataforma. Já é uma plataforma bem famosa no Brasil, vale a pena. Vai durar aí mais alguns dias, tá? Então recomendo que aproveitem. Link aí embaixo para vocês. E aí E aí E aí Vamos lá.